A gente vai ver que agora há pouco, na abertura de mais uma sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou sobre as regras gerais e disse que a imprensa tem no Supremo, abre aspas, um dos seus principais guardiões, fecha aspas, vamos ver. Nós todos aqui no Supremo Tribunal Federal consideramos que a imprensa profissional é um dos alicerces da democracia e a imprensa tem aqui no Supremo um dos seus principais guardiões. Nós temos dezenas de reclamações acolhidas para assegurar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Foi o Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional por incompatibilidade sistêmica à lei de imprensa do regime militar, um voto magistral do ministro Carlos Aires Brito e, portanto, nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. Barroso também falou sobre a definição das regras que prevê impunição aos veículos de imprensa pelas declarações dos entrevistados, vamos ver. Nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia e não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência e, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo e, como se tiver atuado com dolo, má fé ou grave negligência, que, evidentemente, é critério de responsabilização em toda parte do mundo.